MÚSICA 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 Lembrei deste sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos Em cada um Vivia uma paixão Algumas cenas de um filme Vencemos pesadelos Enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente uma nova era Naude de uma casa Nascosto MÚSICA 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 Can't play Falls to the crowd Makes his memories Can't play Lembrei do momento Que fiz promessa pra nós dois Tentando o nosso destino Puro simples, pleno e sem fim Que fosse assim sem mudar Fosse pra sempre um cheiro O sonho que conseguimos Me vi feliz e eu te achei Terá muito mais prazer Tentando o nosso destino 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 E bring in all the brightness, I'm not afraid Single, lonely, how the mountains will move I heard the time of my life, I did cry with you No, lonely, in your face E bring in all the brightness, I'm not afraid I will be remembered